Todo mundo que cria para as redes sociais volta e meia precisa criar um anúncio com 20% de texto. Eu vou te mostrar como garantir que a imagem está dentro dos 20% ainda no Photoshop criando esta grade. Para o Facebook, o que acontece? Quando você vai criar um anúncio, o texto pode estar disposto dessa forma, dessa forma, dessa forma, tanto faz. Ele não precisa nem estar todo junto. Para o Facebook, a única coisa que importa é que o texto esteja dentro de 5 quadrados desse. É como isso funciona. Aqui a gente tem uma linha a cada 20% do total, do comprimento, tanto vertical como horizontal. Ou seja, nós temos 5 linhas e 5 colunas. E o total de quadrados aqui é a multiplicação das colunas pelas linhas, ou seja, 25. E 20% é o mesmo que por dividir por 5. Então, 20% de 25 é 5. Enfim, deixando a conta de lado, o que a gente precisa saber é que o texto tem que ficar dentro de 5 quadrados, ponto. Não importa a proporção, se for stories, ou que é 9x16, ou 1x1, o texto tem que ficar dentro dos 20%. Aqui vem o nosso exemplo. E eu vou te mostrar agora como criar a grade. Vamos lá. Digitando o CTRL, CMD, K, ou vindo aqui em Photoshop, Preferences, General. A gente abre esse menu de preferências do Photoshop. Tu vai aqui em Guides, Grids, and Slices. E aí no segundo quadrante aqui, Grid, nessa opção aqui tu vai selecionar percento, é o último, né? Porcentagem, Grid, Line, Every, 20%, e subdivisões, apenas uma. Não tem como botar zero, né? Uma é o mínimo. Então, ok. E aí tu vai apertar CMD ou CTRL, apóstrofe. E aí a gente tem a grade. E apertando CMD, apóstrofe, de novo, ela some. Ou então, né, tem a segunda opção, vem aqui em View, Show, Grid. Aí tem aqui, né, inclusive o atalho, caso tu esquecer, tem aqui, o comand, apóstrofe. Vamos lá. No caso aqui, esse meu texto, o logo, no caso aqui, apesar de ter um efeito no texto, o Facebook considera isso como texto. Então, vamos lá. A gente tem o logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui já, aliás, 7. Então, qual é a solução aqui? Vamos lá no texto. Tentar colocar ele dessa forma. Pronto, aqui. Pronto. No caso, ele considera só os caracteres. Essa aba aqui, entrando nesse quadrante, ele não vai contar. Então, aqui a gente tem 4, 5 com o logo. Esse documento, opa, está dentro dos... Ajeitar de novo. Configura dentro dos 20%. Se eu apertar ele mais aqui, eu ainda ganho mais dois quadrantes para usar de outra forma. Mas assim já está ótimo. Aqui eu tenho dentro dos cinco quadrantes e agora é só salvar. Inclusive, aqui outra dica. Se for exportar isso aqui para a web, tu aperta aqui, digita Command Shift Alt S. É bastante tecla, mas elas estão todas juntas seguindo o teclado. Command Shift ou Ctrl Shift Alt S. Ou tu vem aqui em File, Export, Save for Web. Aí ele abre essa caixa de diálogo. O ideal é PNG mesmo, mil por mil, está ótimo. E Save. Vou salvar aqui no meu desktop. Post, Enter. Está pronto. Obrigado aí por ter assistido. Se o vídeo for útil, não esquece de deixar um like, seguir o canal aí, dar um tapa na sineta para receber as notificações dos vídeos novos. E, se possível, deixar um comentário aí, dizendo o que você gostaria de saber, o que você quer aprender, qual a dúvida que você tem, se o vídeo ficou claro ou não. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E, se possível, 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 se possível. Obrigado.